E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje a gente vai ver o replay do nosso amigo P.H. Victor Victor, e é Victor mesmo, tá aqui, Victor Ele tá jogando de Leming no mapa de Braxis Road A gente já viu esse mapa, tá, e a gente sabe que é muita confusão, tá Então eu já vou falar de cara de algumas coisas, beleza Vamos diminuir isso aqui, ó Primeiro, vamos falar primeiro dos dois times, tá Então o time da esquerda a gente tem Varian, Ragnaros, Sônia e Reiner E o Medivh fica, tipo, vai ficar três na frente e dois atrás, tá E o time dele tem a Sônia na frente, basicamente ela Aí no intermediário ali a gente tem Zarya, Jaina Porque a Jaina tem um range um pouquinho menor Então vamos colocar Zarya no meio E Leming e Jaina atrás, ok Então o time deles é 3 e 2 O time deles é 1, 1, 2 e X, tá Então a batalha vai ficar mais ou menos assim Quando vocês veem O time azul vai ficar 1, 2 e 3 Aí temos o Reiner e o Medivh, tá E o time vermelho vai ficar a Sônia na frente A Zarya atrás A Liming E a Jaina E o nosso amigo Zeratu É o X, tá Então já é visível que a Sônia vai tomar muito dano E não é muito não, não só ela Talvez não só ela como a Zarya se pá também Porém, se você ver O time azul Tem 3 caras na frente Ok Quer dizer que a Liming E a Jaina Vão poder se acertarem Normalmente pelo menos 2 pessoas pegam, tá Então tipo Então vamos colocar uma skill Então digamos que o Blizzard pega aqui Pega nos dois A Orb pega aqui Pega nos dois Certo Então vocês já veem A gente já fez a situação na cabeça Porém É em Brax Então a gente tem Normalmente Uma pessoa que fica em cima Meio que ficou Acho que o padrão Tá A pessoa que é só lá em cima E as pessoas E o grupo de 4 embaixo Tá Se ficou assim E acho que todo mundo da Hero League Meio que fez isso Então o que acontece já aqui Como o pessoal foi pra cima A gente tem a Jaina e a Liming aqui O pessoal O resto do time adversário da Azul tá embaixo Então a Sônia vai sofrer Então o time que pressionar primeiro Quando inverte as lentes O time que pressionar primeiro Faz o outro Se mexer Digamos no mapa E aí O que mais a gente tem A gente vê que o primeiro talento seu Vitor Foi o Astral Presence Tá Que você vai recuperar Mana Quando você estiver abaixo 25% Porém Nesse mapa Você poderia Que estaria muito melhor O da Orbe Porque o da Orbe A gente tem uma aqui em cima De graça Fora da lane Então grande parte da porrada É sempre na lane Tá Além de você recuperar mais mana Então nesse mapa Eu acredito que esse talento Talvez não funcione tanto assim Vamos ver se vai funcionar pra você Isso significa que Bem possível Você não volte pra base Se for por causa de mana Tá Esse talento faz com que você não saia da lane Por causa De mana Ok Vamos continuar então Tá gente Eu tava vendo Sabe Sabe quando você tava vendo o jogo Você fala Mas Isso aqui Mas Sabe Quando você Olha e não tá batendo Aí Eu descobri Isso aqui Vai ser muito bacana Então Vitor Eu vou usar O seu jogo Pra mostrar várias coisas E aí eu vou dando pinceladas No que você tá fazendo Por quê? Porque eu acredito que Isso seja um jogo De pessoas Nível muito baixo Nível de jogo mesmo De Como é que chama? De conta no caso né São pessoas novas no jogo O que Até certo ponto é legal Então a gente vai ver várias coisas Pra se você É Você tá De um lado Ou você tá Do outro Você pode melhorar Entendeu? Então Deixa eu já falar uma coisa Primeira coisa Que você tem que Estar um pouco mais atento Às vezes No caso Nessa hora Você tá muito atento Na coisa que você está fazendo Então Tipo agora Você Falou assim Vou levar essa torre A Sônia Já chegou Primeiro que ela passou Aqui embaixo de você A Sônia passou aqui Na sua visão Aqui Ela já chegou Ela já está no ponto Ela capturou 70% E você ainda Não percebeu Você percebe Agora Quando ela já Pegou o ponto Ok E detalhe É O ponto de baixo Tinha sido pego Porque seu time Tá fazendo mercenário Tá Então Quando você estiver Batendo em creep Você não precisa olhar Ou em torre Tá Esse é o momento Que você usa Para você olhar o mapa Porque você não está fazendo Nada Tá Não é como se você tivesse Puta torre Caralho Tipo Entendeu? Então Esse é o momento Que você está calmo Você não está fazendo nada E você pode olhar Para o mapa Certo? Outra coisa Você tinha duas opções aqui Tá Você optou por uma O que tanto faz É o estilo de jogo Você tinha Número 1 Deixa eu só Esperar você pegar o tal Dentro aqui Vamos Ó Fica aqui em cima Só toma cuidado Para fazer isso Porque seu time está chegando Mas tudo bem Tá Note como você fica Rodando em volta dela Vai para longe Vai para sua base Vai em direção A sua base Ela tem que parar Você vira e joga a orb Tá Então nesse caso Você deveria ter corrido Para cá Chegando mais ou menos Aqui Ela ia parar Porque ela ia chegar Perto da torre E aí que você Manda a orb nela Certo? Então sempre corra Para o lado da base Você correu para dentro Do redemoinho dela Ela se cura no redemoinho Então você está dando Mais vida para ela Ok? Mas Tudo bem Aí você vai matar ela Beleza E aí vem Que você vai pegar O talento de nível 4 Tá? Vamos esperar aqui Que você vai pegar Que você vai pegar O Vai Isso Que você vai pegar O que quando você mata Equipera HP Que é uma muito boa opção Porque lembrando Que você não tem healer Tá? E aí a gente tem duas opções Número 1 Você aceita Que tem muito melee E você vai para frente Matou 1 Reseta 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 Que é a build Que você no nível 7 Pegaria Quando o E O E dá dano Então você Soltaria a orb Soltaria o míssel Pularia no cara Mataria um Pularia outro E tipo daria dano em todo mundo Porque está todo mundo perto Entendeu? Isso é uma opção Ou a outra opção Que é você ficar longe E como tem muito melee É muito fácil você acertar a orb Você ficar mandando a orb de longe São opções Tá gente? Não é Um é melhor que o outro São opções Tá? E essa você vai optar Pela outra Que a gente já vai ver qual é Então beleza Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma olhada No No geral Tá? Várias coisas gerais aqui Olha que interessante Aqui Aqui Norte Já faz pelo menos Uns 40 segundos Que os Jags saíram Tá? Pelo menos 40 segundos Que os Jags saíram Por aí O time azul Ele está aqui embaixo Batalhando Porque tem várias pessoas Com life baixo aqui E o time azul Quer muito matar essas pessoas Note como eles querem muito matar essas pessoas Olha lá Não matou Mas quer matar Tá? Note que a Sônia Está voltando com 10% do HP Todo mundo aqui E você Sorrateiramente Levando O forte do top Detalhe Muito certo da sua parte Tá? Muito certo Se tem Está tendo uma luta Não perca XP Não perca XP Tá? Aqui Uma coisa que você tem que tomar cuidado Num jogo um pouquinho mais alto Se pá Agora você teria morrido Tá? Lembrando Sempre de olhar o mapa Por quê? Lembra que eu falo Da metade do mapa? Tá? Aqui O seu campo de visão É muito menor Muito menor Então na real O que você está vendo? Tá? O que você está vendo aqui? No mapa Eu vou colocar O que você está vendo Ok? Então em amarelo Vai ser o que você está vendo Essa bolinha Que é você Ok? Isso aqui que é você Fora isso Você está vendo isso aqui Isso aqui Note que De toda visão Você está isolado Você está isolado E as pessoas Que estavam no bot Sumiram Se por acaso Eles subirem Por trás de você Por aqui Eles te matam E depois matam os Jeregs Porque detalhe Quando os Jeregs chegam na base Eles dão prioridade na base Se eles estiverem andando E tiver um herói Aí eles matam o herói Entendeu? Tipo Se estiver no meio do caminho Tem um herói Beleza Eles não ignoram Tipo o imortal Tipo o imortal É tipo o golem Entendeu? Os Jeregs fazem isso Só que se os Jeregs chegam na base Tipo Abraço Eles vão Matam em você E abraço Entendeu? E note Quanto tempo você vai ficar aqui? Tipo Dá pra ficar? Beleza Você tá aqui E lembrando que A sua mana não vai abaixar muito Então aquele negócio do globo Que aumentaria dano Seria muito melhor Tá? Constantemente eu vou ver isso nesse jogo O talento nível 1 Vai fazer muita falta Aí Chegou um cara Isso já tipo Porra Esse é o sinal Pra você vazar daí Porque tudo que você Tudo que tá levando aqui Você não precisa estar aqui Pra pegar o XP Torre Forte Você não precisa estar Pra pegar o XP Tá? Aí você iria no bot Mataria aquele pessoal Que tava aqui Viria Mataria o Ragnars Mataria o Medivh E empurraria o bot Enquanto os Jergs Estão no top Tá? Mas ficar aqui É muito perigoso Essa galera aqui Podia correr É porque De novo O Varian Soltou o Q E saiu da montaria Se ele tivesse corrido E dado o E em você Aquela corrida em você Que não dá pra ele errar Você estaria slow A partir daí A Sônia E o Reiner Chegar em você Você estaria morto Tá? Isso aqui não é talvez Você estaria morto Não é talvez não Então Aqui Já é um perigo Pra você ficar De novo Passou da metade do mapa Tá? De novo Passou da metade do mapa Você já está Já fala Perigo Perigo Tá? Lembrando Porque aqui embaixo Ainda tem um forte Pra pegar Vocês não pegaram Tá? Então Toma cuidado nisso aqui Toma muito cuidado Nisso aqui E detalhe Agora o outro time Se você tem um Ragnarus Ragnarus Lembrando O seu D É a melhor defesa Que você tem Wave clear Para o forte As pessoas tem que Repensar sobre o jogo Tá? Então O Ragnarus Deveria estar lá em cima Em primeiro lugar Ele é o primeiro Cara que está lá Tá? Lembrando que ele Também deveria estar Solano Ele ou a Sônia O que não acontece No time azul Tá? Porque o time vermelho Ficou ali Ming De novo Victor Você fez direitinho Porque ninguém subiu Duas coisas que você pode fazer Fica em cima Ok? E fala Já que ninguém quer vir Eu fico Ou fala Sônia E se você vier pra cá Tipo Vem top Eu quero ir embaixo Matar as pessoas Não aconteceu Nenhum dos dois Você ficou top Pelo menos Pegou XP Essa é a diferença De XP Que vocês tem aqui Tá vendo? 7 contra 5 Então muito boa De você Ficar no top Aqui ó Outra vez Note que está Todo mundo Aqui na sua frente Todo mundo está ali E você está aqui O time O seu time O seu time O seu time está lá embaixo Eu sei que você precisa Estar pegando Aqui pegando XP Mas aqui é longe Demás Porque o que vai acontecer Eles podem mandar Uma pessoa atrás de você Ó Olha Olha o que aconteceu Pronto De novo Se a gente estivesse Num nível um pouco mais alto Aqui você também Provavelmente estaria morto Porque A Sônia Está com a montaria Ela vai andar mais rápido Que você O Ragnar Também deveria estar com a montaria Agora Porque uma pessoa do time Dele já está com a montaria Então ele já está perseguindo Sorte Que ela vai Para o lado errado E ela é cancelada Pelos Crips Só que note Aqui você manda Mais uma Orb E aí É que complicou Porque lembrando Que você optou aqui Pela build da Orb Ok Você vai fazer a build da Orb Até o final do jogo E não a do nível 7 Que da Wei Talvez Se você tivesse O Wei Que desce dano Você teria matado Essa Sônia Tá Muito provável Que você teria matado Essa Sônia Então Esse é o problema Da build da Orb Quando tem muito melee Tá A gente vai ver as vantagens Agora eu estou falando Desvantagens Porque se for melee Que consegue chegar Então digamos que a Sônia Pega o leap Ela pula e você Puff O que a Orb vai fazer? Nada Porque você pegou Aqui o talento Ele dá 25% a mais Baseado na distância Entendeu? Então Ela erra o Q Tá Aí eles optam por voltar E beleza E de novo Sorte Não deu nada Tá E aí Você fica soltando o skill Porque agora sim A partir daqui Essa é a metade do mapa Você está perto da sua base Então aqui você poderia Soltar a magia Porque se o cara Vem em você Você pode Simplesmente Voltar pra base Tá Então o que você fez Lá na frente Você pode fazer aqui Tá Outra coisa Quando você for Soltar a orb Quando você estiver Na lane com a pessoa Sempre faça isso Você vem por baixo Orb Aí sai Vem por cima Orb Sai Fake do de cima De cima de novo Sai Vem pra fog Solta a orb Sai Então a sua orb Tem que sempre sair De um lugar Onde as pessoas Tipo Senão eu vou falar A limina que está embaixo Eu vou ficar em cima As creeps estão no meio Bate nos creeps Então Isso você fez Contra o reiner na lane Muito bem Tá Tipo agora Tá vendo Vai por cima Vai pra baixo Perfeito É assim mesmo Tá Aí ó Vai pra baixo Solta a orb Tá vendo As pessoas não esperam 100% isso Então isso Você fez muito bem Na lane com o reiner Você fez aqui Só teve uma parte Que você não fez Mas tudo bem A sua orb está super legal Ok Super super legal mesmo Esse é o único problema Que você tem que tomar cuidado Em jogos Quando você vai Um pouco mais pra cima Quando os milis Sabem diminuir Essa distância Entre você e o ranged Tá Ou alguns milis No caso Tipo o Zeratul Que já chega em você A valyra Já chega em você Dependendo Então Tomar cuidado com isso aí Tá Aqui a gente vê Um outro problema Clássico Do pessoal novo É A pessoa não vai pra base A gente vê o Ragnaros Com tipo 25% da vida É tipo 25% da vida Aqui Nível mais baixo Contra uma Laming Que reseta O que vai acontecer gente Vocês imaginam O que vai acontecer Tipo Chuta Alguém faz Vai Vai Vocês tem tempo Pra comentar aí embaixo O que vocês acham Que vai acontecer Eu acho que vai Aí resetou Aí Aí complicou Por que Você mandou Duas pessoas Na lane A pessoa não andou E tomou o orb Então O que que você fez Você mandou Duas pessoas Contra uma E você perdeu As duas Isso é um problema Gravíssimo Porque de novo Agora O time azul Tá com problema De visão Porque ele não tem forte Eles estão com problema De XP Então toma cuidado Deixa os creeps Avançarem Pra daí você pegar XP Você tá perdendo Joga como se Você estivesse Perdendo Você não pode Ser super Você não pode Tá aqui na frente Sendo que você Não tem visão no mapa Então toma cuidado Nessas horas Pra você não ir muito Pra frente Pode acontecer Uma coisa dessa E não é só com ela Pode ser um Greymane Pode ser até uma Jane Um Keltos Toma cuidado Tá Muito cuidado Tá Aqui é um erro clássico Tá Não é só Pessoas de nível baixo Que fazem Nível alto Até profissionais Às vezes fazem É O que que a gente tem aqui A gente tem 4 pessoas do time vermelho Sem healer Uma com 30% de HP Outra com metade Outra com 80% E outra full Tá E 5 pessoas mortas Dá pra acabar o jogo? É Os caras estão nível 10 Eles vão voltar E de novo Vocês não Tem Healer Vocês vieram aqui Pra levar o keep Levou o keep Aplica O Vatari Só que vai acontecer o que? E aí a gente vai ver O outro time Porque lembrando Que o outro time acabou de pegar o ultimate Acabou de pegar o ultimate O time vermelho fica O time vermelho que é mais Tá Vem o Varian Ele não sabe exatamente em quem ele vai bater Ele vai bater no Zeratul Tá lá O Medivh o que que vai fazer? Nossa Ganhou uma skill nova Vou soltá-la Tá Lembrando Aqui Igual em outros jogos É tão bom Quando você comba A sua ultimate Com outra pessoa Tá O Ragnar Falta 5 segundos Pra voltar Imagina se nessa hora O Ragnar Estivesse vivo Tem dois negos aqui Junto Tem dois Ele ia fazer assim Vuj Cush Pum Lembrando que a Sônia pegou leap Então ia ser Vuj Cush Pum Ah Pum Então Olha Como sinergias de ultimate Em qualquer ultimate Ele serve com o outro Tá Mesmo que seja tipo Tirar El e Faustade Todo ultimate Quando combinado Quando usado na mesma batalha Tipo Aspas ao mesmo tempo Sempre vai ser melhor Então O time Azul Chegou o ultimate Falou Ganha skill nova Vuj Não façam isso Espera alguém soltar Ou Espera alguém chegar Faltam 3 segundos pro Ragnar Faltam 6 segundos pro Ragnar Espera um pouquinho O time azul Te espera um pouquinho Tá Porque Vamos lá Ó O Zeratul Tá lá na frente O Zeratul já morreu Tá A Sônia tá fugindo Certo Porque tá sendo o alvo Das pessoas Tá Perfeitinho Aí ela pula Em duas pessoas Legal Olha os efeitos Olha agora que eu vi Vamos ver Vamos ver como dá assunto Ó É tipo uma baladinha Na Sônia Tá Então tipo Pegou duas pessoas Aí o Ragnar Não ultou Ele não ultou Na Jaina Não ultou Ele soltou o I Perdeu Perdeu A Sônia morreu Mas tudo bem Morreu duas pessoas E o que vai acontecer A Jaina já passou Já vazou O que vai acontecer agora O Ragnar Vai lutar Vai lutar No script Aí o Ragnar Viu Falou assim Porra Esse script Deve ser foda Vou mandar Minha naba espacial Então O teamfight Que morreu Duas pessoas Poderiam ter morrido Quatro pessoas De verdade Poderiam ter morrido Quatro pessoas E se essas Quatro pessoas Morressem O mapa Ia abrir Pra eles Eles iam ter O que Trinta segundos Pra começar A fazer mercenário Pra caçar O quinto elemento E aí começar Começar A ir pra frente Ou pelo menos Simplesmente Só pra ganhar Mais XP Porque eles Estavam atrás Agora estão chegando Então lembrando Que o teammate Usar juntinho Agora a gente vai ver Um outro problema De jogador novo Ele sempre quer mais Ele sempre quer Dar mais dano Ele sempre quer Fazer mais Sendo que O básico resolve Ele acabou de ver Que duas pessoas Do time dele morreram O Ragnar Por algum motivo Tá testando o D dele Tá É Não sei Digamos que ele Tá testando Tá Digamos Tá testando É isso aí Beleza Entendeu Olha a Jaina Ela podia Olha aí Ela podia ter colocado A montaria agora E vazado Super tranquilo Pra base Podia ter voltado Recuperado HP Podia ter começado Podia ter feito Várias coisas Ela optou Pela quinta Pela sexta opção Continuar dando dano Tá E a gente vai ver Como é que acontece Com a pessoa Que normalmente escolhe Essa opção Ok Ela vai lá Soltou dano Ela fala Ah não Tem três pessoas Vou dar dano Você soltou uma bola Tipo perfeita no meio Foi exatamente no meio Exatamente no meio E E digamos Que ela tivesse matado Uma pessoa Teria morrido Do mesmo jeito E lembrando que Como eles estão Nível mais alto Eles dão mais XP Que o outro time Uma troca Igual Para o time Que tá perdendo É bom Para o time Que tá ganhando Não É bom Tá Dificilmente a troca É boa Só se você trocar Tipo O Nazivo Por um healer Coitado do Nazivo Nada contra o Nazivo Mas vocês entendem Tá Vitor É agora que eu preciso Falar com você direito Quatro Não Três pessoas mortas Do time adversário Duas do time adversário Estão lá embaixo Estão sofrendo pressão No keep Tá O que que vai acontecer O seu time pingou no boss Falou assim Ei Vamos no boss Aí você falou Vou pegar Mana Ok Pegou mana Beleza O que você vai fazer agora Limpar o hard Eu entendo que você quer Limpar o hard Mas não é hora Porque seu time Optou por fazer um boss E esse boss Não é brincadeira Então a gente vai ficar olhando O que vai acontecer Com seu time Neste boss A Sônia tá ali Metralhadora Espada Metralhadora Missile Não se mexeu Ela Ela não vai entrar na raid Lá do UOL Tá Note que a mecânica é aqui E ela tá bem no meio Ela podia ter saído pra cá Ou pra cá Tá Mas beleza Ela não tá lá Porque ela é macho E Morreu um Ainda não veio O Zeratul também não Shakespeare tá ali É o Sharkspir Tá Agora Zarya Ai meu Deus O boss não tem dó O boss não tem dó Matou mais um Agora O Zeratul O Zeratul Está parado Olhando Olha lá E o boss Acabou de levar Três pessoas De graça Pro seu time Então assim Você pode até não concordar Mas vai Tá É uma opção boa É Tinha três negros morda Pra fazer de boa Você vai lá Dá dano Beleza Mesmo não tendo healer Porque tinha três pessoas mortas Então Se o seu time optou Por fazer uma coisa Tipo Tá todo mundo indo Vai também E Zeratul Não fica parado olhando O que você está fazendo Tipo E ele olhou Olha o Jânio Morrendo na frente dele Foi tipo Foi treta Bem treta Mesma coisa Homicídio é crime Só que se você não fizer nada Também É tipo um crime Tipo Acho que é Confere Me fala É isso Eu acho que eu estou certo Certo Então assim Eu gostaria Que se der Me manda mais um jogo Um pouco mais difícil Talvez que você tivesse perdido Talvez É É que o Medivh Ficou fora no começo O Medivh caiu no começo Ele voltou Tipo nível 4 Eu quero um jogo Um pouco menos Caótico Não é um problema Esse jogo Mas a gente vê que Os dois times Ah O time azul É visivelmente Novo no jogo Tá Eu duvido muito Que eles estivessem zoando o jogo Eu acho que realmente Pelo que aconteceu São pessoas novas mesmo No jogo Então O time azul Por favor A partir do nível 10 Anda junto Tá Se você está perdendo Anda junto Vai com calma Não se suicida Nem zergue Nem lá na frente sozinho Ah o nego está com 10 Não se suicida Não se suicida Dá para voltar nesse videogame De buenas Tá De buenas E você Vitor Suas bolas Beleza Tá Tá Eu estou aqui Na internet Falando sobre suas bolas Tá Não é todo vídeo Que você vê falando sobre isso Mas Ok A nega da pamonha Está passando E Então Nesse mapa Trocar o talento Do nível 1 Tá Aqui muita orb E outra Você estava pegando a orb Isso é impressionante Muita gente não pega Você estava pegando as orbs Perfeito A opção Pelo talento Pelas Pela Qual o nome Pela build da orb Foi legal Mas a partir do nível 16 Fica longe Tem várias vezes Que você só quer soltar orb E orb E orb Não precisa nem soltar o que Tá É No nível 16 Se for o caso Fica bem longe Mas continua Só mandando Para cima e para baixo Para cima e para baixo Tá E o seu maior problema É Olhar o minimapa Tá Olhar o minimapa Não importa se é no começo No meio e no final do jogo E no meio No final do jogo Se o seu time vai Você vai Ah mas eu preciso Vai Se você tem mana E você tem life Vai Ok Se não é uma coisa Muito crítica Tipo defender O core de catapulta Que vai perder o jogo Esquece E a nega da pamonha Está passando tipo do lado Beleza Certo Então Melhorar isso aí Mas eu vou pedir Mas aí eu faço depois Porque tem outras pessoas Mas me manda um Ou vai me mandando Ah isso aqui é legal Quando der eu faço de novo Mas eu gostaria de um Que você estivesse sofrendo Um pouco mais de pressão Se possível Tá Eu quero que você Me mande um replay Que você estivesse um pouco mais Sobre pressão Para saber o que você faz Nessa hora Ok Mas fora isso Para o seu nível Se você quer Esse é o seu nível Você está jogando Super direitinho Tá Fora essas partes Que você fica perdendo o mapa Você está destruindo Muito muito bem Tá Eu fico muito feliz De ver isso aqui Tá Muito muito feliz Tá Então lembrando Se vocês quiserem Manda o replay aqui embaixo Tem o e-mail Tá Aí tem as análises Dos outros replays Continue me mandando Eu vou fazer Se não me engano Toda sexta Se bobia toda sexta E segunda Porque vocês gostaram bastante Então eu vou Continuar fazendo Mas acredito que Toda sexta a gente faz isso Ok Então eu sou o Cadão Fico por aqui Não se esqueçam de se inscreverem No canal aqui embaixo E aparecerem também Na Twitch Se inscreverem na Twitch Lá no Twitch.tv Barra Cadão GG Ok Eu fico por aqui Até a próxima Valeu